Empréstimo pessoal da Nubank ou limite extra para boletos? Qual desses tem a menor taxa do momento? Qual compensa pegar? É o que vou te mostrar nesse vídeo. Mas antes, se você gosta dos assuntos referentes a cartões de crédito, empréstimos, cheque especial, contas digitais e muito mais, já deixa aqui abaixo seu like. E se você não conhece o nosso grupo de WhatsApp aqui do canal, o link vai estar na descrição desse vídeo para você participar e tirar suas dúvidas a respeito de contas e cartões de crédito, ok? Então apoie esse vídeo, corre lá e garanta sua vaga. Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje, como falei, vou fazer um comparativo entre o empréstimo pessoal da Nubank e o limite extra para pagamentos de boletos. Qual será desses dois que tem a menor taxa? Qual compensa pegar? Então, fica comigo até o final desse vídeo, que vou fazer um comparativo de taxas e te mostrar de fato qual a melhor opção no momento. Mas antes, já deixa aqui abaixo seu like e se inscreva em nosso canal, tá bom? E agora, sem enrolação, vamos aí para a tela do celular conferir todo o passo a passo nesse vídeo. Bom pessoal, já estou logado aqui no aplicativo da Nubank, tá? E como vocês podem ver aqui de cara, eu já tenho um limite de R$ 2.000,00. Nesse exemplo, eu estou usando a conta Nubank da minha esposa. E aí, como vocês podem ver, o limite de um empréstimo disponível é R$ 2.000,00, tá? Vou clicar aqui na opção empréstimo. Outra coisa aqui, pessoal, para vocês que têm empréstimo da Nubank, é toda vez que vocês forem ir solicitar um valor no empréstimo, vocês vão ter que informar aqui algumas dessas opções, tá? Contas de casa, reformas ou consertos, investir no meu negócio, viagem ou dívidas. Nunca selecione a opção dívidas, tá? Porque isso pode fazer com que seu empréstimo venha a ser negado, ok galera? Então fica aí essa dica. Você pode optar aqui pela opção reformas ou consertos, investir no meu negócio ou viagem, ok? Nesse exemplo aqui, vou clicar na opção reformas ou consertos. Avançar. Lembrando que o valor mínimo aqui é de R$ 100,00 para pegar emprestado na Nubank, ok galera? Mas você pode estar alterando aqui nesse lápis o valor do boleto, ok? Bom, pessoal, para fazer esse comparativo de uma forma justa, vou colocar o mesmo valor que eu tenho aqui de um boleto disponível, tá? No valor de R$ 301,29. Vou clicar agora na opção avançar. E aqui vocês percebem que o valor simulado é R$ 301,29. Escolha o número de parcelas, tá? Aqui, se não me engano, eu posso estar parcelando em até 24 vezes. É galera, é isso mesmo. Anteriormente você podia parcelar o empréstimo Nubank em até 12 vezes. Agora você tem a opção de 24 vezes, tá? Nessa simulação, vou colocar aqui em 10 vezes. Vou clicar na opção escolher. E aqui nessa tela vocês observam que ficou 10 parcelas de R$ 45,55, ok? Então, resumindo aqui o nosso empréstimo da Nubank. Se eu pegar R$ 301,29 e parcelar isso em 10 vezes, vai ficar 10 parcelas de R$ 45,55, tá galera? Então fique atento aí. E agora vamos fazer aqui a nossa próxima simulação com o mesmo valor do boleto, ok? Para vermos aí qual tem a menor taxa no momento. Enquanto isso, já aproveita para se inscrever aqui em nosso canal, ativar o sino de notificações e deixar aquele like em nosso vídeo, né? Se você gosta dos assuntos referentes a cartões de crédito, empréstimos, contas digitais, aumento de limite e muito mais, ok? E participe também do nosso grupo de WhatsApp de forma gratuita. Lá você tira suas dúvidas a respeito de cartões e contas. Bom galera, já estou aqui na tela inicial do aplicativo Nubank, né? Para fazermos agora a simulação utilizando o limite extra para boletos, tá? Inclusive, já estou aqui em mãos com o boleto para fazermos essa simulação. Na tela inicial do aplicativo, vou rolar um pouquinho abaixo. E aqui vocês observam, né? Que o valor que eu tenho disponível no cartão de crédito é de R$400,00. E mais abaixo tem a opção limite adicional para PIX e boletos, né? No valor de R$450,00, ok? Vou vir agora aqui na tela inicial. Vou procurar a opção pagar. E aqui ele já me informa. Essas são as suas opções de pagamento. Fatura do cartão Nubank, tá galera? Vocês podem inclusive estar pagando a fatura do seu cartão de crédito da Nubank com o próprio limite da Nubank para boletos, né? E aqui essa segunda opção, boletos, né? É a que nós iremos utilizar aqui para fazermos a nossa simulação, beleza? Como vocês podem ver aí, já foi localizado o boleto, tá galera? O mesmo valor que eu mencionei para você lá no empréstimo, R$301,29. Agora eu vou vir aqui na opção escolher forma de pagamento. Ele já te dá a opção saldo da conta e cartão de crédito em até 12 vezes. Você tem um limite adicional para pagar este boleto sem consumir o limite do seu cartão de crédito, né? Então você vai clicar aqui nessa opção. Clicou nessa opção, ele já te joga aqui para a utilização do limite Nubank para boletos, tá? E aqui esse valor eu posso parcelar em até 12 vezes. E agora eu vou selecionar aqui o número de parcelas 10 vezes para ficar igual a simulação do empréstimo, tá galera? Vou clicar aqui em avançar. Bom pessoal, aqui abaixo vocês podem ver que se eu utilizar o limite extra para boletos da Nubank e parcelar o mesmo valor em 10 vezes, vai ficar 10 parcelas de R$47,98, tá? Então nessa transação vocês podem observar que vai sair um pouquinho mais caro do que estar utilizando o empréstimo da Nubank, ok? Então resumindo, o empréstimo da Nubank ainda assim vale mais a pena. Bom galera, está aí para vocês o nosso comparativo de taxas da Nubank, tá? Aqui nós utilizamos o empréstimo da Nubank e também o limite extra para boletos. Claro que não ficou uma diferença tão significante devido ao valor principal ser pouquinho, tá? Mas se você utilizar acima de R$1.000 para fazer essa transação, provavelmente você vai ver uma diferença bem significativa, ok? E agora eu vou deixar aqui para vocês a somatória do empréstimo e também do limite extra para boleto. Se nós pegarmos R$301,29, que foi o nosso exemplo, e fizermos o empréstimo da Nubank, iremos pagar um total de R$455,50. Se fizermos a mesma simulação de valor no limite extra para boletos da Nubank, R$301,29 e parcelarmos em 10 vezes, iremos pagar um total de R$479,80. Então, nesse caso para a gente, compensa mais estar pegando o empréstimo da Nubank. Afinal, o empréstimo da Nubank tem uma taxa razoável. Não é tão alta, porém, não é tão baixa. No entanto, se for um caso de emergência, compensa sim você estar pegando esse empréstimo da Nubank. Aqui do lado, como vocês podem ver, ficou uma diferença de R$24,30 entre o empréstimo Nubank e o limite extra para boletos. E agora, antes de finalizar esse vídeo, quero saber, você já solicitou o empréstimo da Nubank? Compensou para você a taxa? E o limite extra para boletos você já utilizou? Deixe aqui nos comentários, tá? Lembrando que seu comentário é muito importante para a nossa comunidade. Vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários e assim que possível estarei respondendo cada um de vocês. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho